Desportivo e Serra no Engenheiro Araripe no sábado. Logo no primeiro minuto, Rodrigo Calixto abriu o placar com o gol de calcanhar. Aos 37 minutos, o atacante do Serra, Magalhães, fez boa jogada individual e foi derrubado na área pelo zagueiro Tone. Pênalti. O próprio Magalhães cobrou e empatou a partida. No segundo tempo, o meia Léo Oliveira tentou dar uma bicicleta. Errou, a bola sobrou para o atacante Flávio, que tocou no canto do goleiro Marcão. 2 a 1, Desportiva. E a Desportiva fechou o placar com o gol de falta de Léo Oliveira. No domingo, o Rio Branco enfrentou o Vila Velhense. Os gols saíram no segundo tempo. Aos 19 minutos, o Thiago Keller deixou o João Paulo livre, que só teve o trabalho de colocar a bola para o fundo da rede. 1 a 0. E o Rio Branco definiu o placar com o Thiago Keller, que tocou na saída do goleiro. Confira a tabela da Copa Espírito Santo. Pelo grupo A, a Desportiva lidera com 6 pontos. Seguido está o Rio Branco com 4, Capixaba com 1 ponto e o Serra e Vila Velhense com nenhum ponto ganho. Pelo grupo B, Botafogo de Jaguaré venceu o Linhares por 2 a 0 no sábado e lidera com 4 pontos. Real Noroeste tem 3. Na terceira colocação, tem o Vitória, que hoje enfrenta o Espírito Santo fora de casa. E na última colocação, Linhares e Espírito Santo. Tchau, tchau.